Nossa gente, o nosso bebê fica assim, né Isaac, né Isaac, pois é gente, pensa no calor, mas tudo é agradecer a Deus e saber que a gente tá com saúde, né gente, pois mesmo aqui na minha cidade mandou um amigo nosso de 24 anos, o carro pegou ele, jogou ele longe, aqui não tem condições nenhuma gente, aqui nessa cidade, não tem alguma coisa que acontecesse, vai pra um lado, vai pra conquista e pra Goiânia, pra algum lugar, só que aqui é muito distante, São Paulo, Salvador tem mais, que custa melhor Pera moço É, mãe, é Que é? Não deixa nem eu conversar de leito? Que é? Aí ele acabou morrendo, entendeu? Porque ele precisava de sangue, aquele sangue raro, sabe? E aquele que ainda tinha, perdeu muito sangue, mas no caminho ele morreu Lamentado, né? A vida é assim mesmo, a vida é A morte pra todos, a única certeza que temos, né?